Eu preciso da sua ajuda, você é o único que pode evitar uma injustiça. Isso só pode ser um engano. Eu preciso da sua ajuda, eu dependo de você. Paulo tenta fugir, mas não consegue escapar de Eduardo. Eu sei que você é o novo dono da aventura radical. Eu sei que você é o dono da Lush que sofreu um acidente de Angra. Eu sou inocente, estou sendo acusado por crimes que eu não cometi. Hoje, Balaco Baco. Eu sei que você é o dono da Lush.